o que estamos aqui para começar mais um vídeo aqui do sims freeplay no canal da lulogamer2 oi gente o vídeo do sims freeplay saiu hoje um pouco mais tarde porque hoje estreou a série do marvel força strike novo jogo de epg da marvel não vou deixar começar tá de postar o decis durante a semana só que agora ele ele eu pretendo deixar o desses primeiro e depois o Marvel só que hoje foi ao contrário porque eu não tive como gravar tá o vídeo no fim de semana por causa de uns problemas pessoais então vamos conhecer essa casa do mezzanino porque a gente olhou a meio em construção ainda no lado externo aqui temos o banheiro lá do primeiro andar ele colocou um piso de madeira aqui parece que isso aqui pode ser um negócio de iluminação ó tá vendo a liga o automático o negócio de bambu tem uma pequena piscina aqui eles tiraram um negócio aqui de trás tá vendo ó lembra que na missão tinha três cadeiras aqui de praia agora não tem é uma piscina nova novo estilo de piscina tipo de apartamento e agora temos outras cadeiras aqui um barzinho tá vendo ela não pode fazer porque ela é só uma jovem uma adolescente uma jovem adulta tá entrando aqui a mãe dela está meio cansada por que veio ela tá olha essa mesa bem rústica fica bonito aqui nessa parte de leitura que fizeram e vamos limpar uma casa aqui é como tá a cozinha a cozinha tem pouca coisa mas ninguém tá morando na casa ainda né aqui é uma parte da sala e vamos vim aqui tem uma grande televisão grande tem bem pouca coisa na casa mas isso deixa a casa bem espaçosa tá vendo olha só esses quadros para dar um toque aqui a gente já vê né vamos subir as escadas e subir aqui e nessa parte dessa casa não andar de cima a gente tem o mezanino tá mas ainda não é como se fosse essa é tipo uma parede você tem uma da de cima mas você quer fazer um tipo de uma sacada lá e aí eu gostei colocar um lustre desse isso é um mezanino acho que foi isso exatamente que eu entendi que é eu acho essa essa esse pedestal pedestal não comer essa luminária bem linda bem decorada aqui na parte temos uma sacada o que do lado de fora também é uma outra terraço tem para receber alguém e aqui o quarto é um quarto simples olha como disse menos é mais nessa casa só que é um escritório e bem aqui é o banheiro o banheiro belíssimo e os itens alguns deles são itens do spa pelo que eu tô vendo nas novas casas estão reutilizando os seus itens não estão colocando itens novos já apareceu as casas né do arquiteto e é tudo certo eu gravo tudo hoje e quando eu digo assim é por causa que meus vídeos fazem muito barulho hoje mesmo eu visitou na motosserra aqui no azulejo é na madeira ali em cima e essa parte tipo uma sala uma tipo de recepção eu acho que é uma recepção para você receber alguém aqui tem outro quarto tá quarto de hóspedes mais uma sacada e aqui a hidromassagem e quem sabe não é assim por exemplo esses dois nós temos o do lotário né que tem a sacada eu queria muito gravar o desses dois para vocês eu achei muito divertido bom então aqui ó eu tenho outro banheiro esse banheiro tá bem decorado com itens de spa e ele mesmo que tinha outro andar acho que é só até aqui mesmo que tem e a próxima próximo andar é só o teto bem gente eu espero que tenham gostado da casa do mezzanino é só um tour eu quero também fazer um terreno com itens franceses e a gente colocar a mansão francesa também para gente visitar a casa que ela já tá colocada aqui na minha cidade só falta eu ir lá gravar então vou gravar agora a missão semanal deixa eu falar que compartilha a e eu vou gravar muitos vídeos diferentes agora em diante eu tô me organizando mais então até mais pessoal até o próximo vídeo tchau tchau